Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva e o nosso tema é o tema carro-chefe do canal. Vamos ver se essa pessoa pensa em você mesmo estando afastada ou afastado? Será que essa pessoa pensa em você mesmo estando afastada ou afastada de você? O canal Enigma do Oriente traz a energia da pessoa para cá e vamos descobrir se essa pessoa pensa em você mesmo estando afastada. Manda a energia da pessoa para cá pessoal. Lembrando a vocês, consultas particulares, o whatsapp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, especialidade em unificação de casais, tá pessoal? É! Bom, tem uma promoção no ar, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. É exposta via gravação de áudio pelo whatsapp. Sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para você ser notificado toda vez que entrar um vídeo novo no ar. Bom, vamos ver aqui qual o recadinho do universo, gente. Se essa pessoa pensa em você mesmo estando afastado ou afastada, ok? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa pensa em você mesmo estando afastada, tá? Inscreva no canal o seu bairro, sua cidade, seu país, escreva o que você quiser, porque o canal é nosso, né gente? Vocês pedem e eu faço. Opção 3 a pedrinha marrom, opção 2 a pedrinha branca, opção 1 a pedrinha azul. Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo, tá? Porque eu vou afastar, porque o nosso canal aqui, ó, são vídeos rápidos, porém objetivos. Pra quem escolheu a pedrinha azul, gente, se essa pessoa pensa em você mesmo estando afastada, ó, mantenha a mente aberta. Sua alma gêmea pode ser diferente do seu tipo. Olha isso, pessoal. Ou seja, tá pedindo pra você manter a sua mente aberta, tá? Sua alma gêmea nem sempre vai combinar com você, em tudo, ok? Vamos ver se essa pessoa pensa em você mesmo estando afastada. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Pra você que optou pela opção número 1 aqui. Se a pessoa pensa em mim, Igor, mesmo estando afastada, sim, gente, aqui fala que sim. É uma pessoa que realmente, ela recorda muito de você. Eu vejo ela querendo ter um novo início, um reinício com você, celebrar a vida com você. Aqui, essa pessoa, é uma pessoa que ela não vê a hora de te mandar uma notícia, ofertando uma estabilidade dela. Essa pessoa não perdeu fogo por você, e ela vai querer uma reconciliação com você. Eu vejo a energia dessa pessoa, uma energia de muito desejo, uma energia de vitória, uma energia de ter um triunfo com você. Provavelmente, vocês têm alguma ligação de karma. Por que eu falo isso? Porque essa pessoa, uma pessoa, que ela quer ter um renascimento ao seu lado. e ela quer realmente uma oportunidade de revisar as coisas, de mudar tudo que ela já fez com você e trazer, realmente, voltar pra sua vida de uma forma diferente. Trazer um novo ciclo, tá? Por que isso? Porque essa pessoa tem um sentimento verdadeiro por você muito grande. E você tem muito, mas você tá muito presente na mente dessa pessoa. Essa pessoa realmente não consegue parar de pensar em você. Tem muito apego por você, tá? Apego, desejo, ela quer ter um encontro íntimo. Aqui, pra muitos, muitos aqui, se trata de um triângulo amoroso, tá? Só que a pessoa sabe que tem que tomar, fazer uma escolha. E eu vejo ela tomando essa escolha, fazendo essa escolha aí, tá? Porque tem muita paixão por você. Ela vai se decidir. E essa decisão vai trazer uma harmonia entre vocês. Porque ela está sofrendo longe de você. Por incrível que pareça, Essa pessoa, ela realmente, ela tá querendo um sentido novo na vida dela. A verdade veio à tona na mente dela. E ela vai te dar uma oportunidade, porque ela tem sentimento por você. Ela já não aguenta mais a pessoa que ela está. Se o seu caso não é um caso de triângulo amoroso, essa pessoa não tira você da mente, te deseja muito, e ela está sofrendo longe de você. E ela vai, sim, voltar pra sua vida. Por quê? Porque hoje, a verdade veio à luz, e ela sabe o que ela quer, entendeu? Essa pessoa pensa muito em você mesmo estando longe. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, era só uma amizade, ou acabou de conhecer, essa pessoa vai te dar uma oportunidade, porque tá ficando apegada a você. Ela gosta do seu jeitinho de ser, e já pensa demais em você. Isso tá assustando ela um pouco, porém, ela vai se permitir. Quando você não está próxima, ela fica totalmente triste, assim. Mas ela vai te dar uma oportunidade logo, logo. Pra quem é solteiro, tá, pessoal? O canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão, gente. Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços, especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Tudo que envolva amor, nós conseguimos fazer, ok? Tem uma promoção no ar, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá, pessoal? Este é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Opção 2, a pedrinha branca. Se essa pessoa pensa em você mesmo estando longe, vamos ver? Vamos descobrir? Conversas de coração pra coração. Olha isso, pessoal. Discuta honestamente seus sentimentos um com o outro. Olha isso. O universo tá falando pra você ter uma conversa com essa pessoa de coração pra coração. Já sei que essa pessoa pensa em você mesmo estando longe, tá? Pro universo falar isso com a gente, trazer esse recado, é porque essa pessoa realmente está pensando em você. Mentaliza a pessoa, por favor. Traga a energia dela pra cá. Bom, essa pessoa aqui, ela é uma pessoa que tem um caminho com você. É uma pessoa que ela quer retornar pra sua vida. Vai demorar um pouquinho? Vai, mas ela sabe que está no caminho certo pra vocês terem um recomeço. Essa pessoa, ela realmente é uma pessoa que tá arrependida por alguma coisa que possa ter feito com você. Mas eu vejo essa pessoa com uma energia de sucesso pra resolver isso. E ela vai trazer uma mensagem positiva pra você. Ela vai te falar que ela tá dando a volta por cima. E você vai ver melhora nessa pessoa. Tanto é que pra quem tá separado eu vejo você tendo uma grande virada, tá? você realmente vai dar uma virada nessa situação aonde você vai dar uma oportunidade pra essa pessoa futuramente. Essa pessoa volta pra sua vida mais honesta, mais verdadeira, com o sentimento crescendo cada vez mais. É uma pessoa que ela pode até estar com alguém no momento, mas pensa em você. E ela volta pra sua vida trazendo uma harmonia, uma estabilidade, trazendo uma energia de sucesso e querendo um relacionamento sério com você. Pra muitos aqui é uma reconciliação, gente. Essa pessoa aqui vai se reconciliar com você porque você também gosta dessa pessoa. E mesmo longe, afastada, essa pessoa pensa em você. Não tirou você da mente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Lembrando da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta a ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta. Quem já fez a consulta gostou bastante. Opção 3 é a pedrinha marrom. Se essa pessoa pensa em você mesmo estando longe, criança. Sua vida amorosa está sendo afetada por criança ou por criancice, né, gente? É, esse é o recado do universo. Alguém está de criancice com alguém aí. Alguém está de pirracinha. Vamos ver se essa pessoa pensou em você mesmo estando longe. O canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva e gratidão. Gente, essa pessoa pensa tanto em você, mas pensa tanto que ela deseja vir na sua direção, entendeu? Ela pensa em vir ofertar amor para você. Eu vejo ela com muito sentimento e logo, logo ela vai trazer uma notícia muito importante para você aí. Vocês viverão momentos felizes. Essa pessoa tem sentimento por você, não perdeu a esperança e vai superar qualquer obstáculo para estar com você, tá bom? Essa pessoa não tem dúvida. Ela já eliminou todas as dúvidas. Ela tem muitas opções, mas só pensa em você. Você que mexe com ela. Essa pessoa é um pouco orgulhosa, um pouco mandona, mas é uma pessoa que está mais equilibrada e uma pessoa que realmente tem sentimentos por você honestos. E ela deseja formar uma família com você. Ela deseja ter uma chance nesse novo amor com você para poder te proporcionar um relacionamento mais seguro. Essa pessoa quer um relacionamento sério. Ela vai marcar um encontro com você, vai sentar e conversar e falar que ela deseja ter celebração com você, vitórias, deseja ter amor, vivenciar uma vida amorosa ao seu lado. Por quê? Porque longe de você, gente, essa pessoa sofre, essa pessoa fica desfocada, fica em conflito. Aqui tem muito amor. Por isso que eu vejo que essa criancice vai acabar, essa pirraça vai acabar e essa pessoa vai retornar para os teus caminhos, sim, tá, gente? Essa pessoa pensou em você, sim. Aqui também é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Este é o canal Enigma do Oriente, a minha gratidão, um abraço.